Aí cara fraca Chato P Bailarina bebeu Bailarina comeu São paranoias Bailarina subiu, tirou bela Tirou pêngua, nenhuma mela Quando subiu, tirou quã Quã, quã, quã Vamos ir lá, lhe buscar Vamos, vamos ir lá, vai lhe buscar Vai lhe buscar, lhe buscar Ele traz quanta louxa Tá louxa, tá louxa, tá louxa Tá louxa, tá louxa Tá louxa Tá louxa, tá louxa Tá louxa, tá louxa Tá louxa Chato P Bailarina chegou, tirou bela Tirou pêngua, nenhuma mela Tudo pra baixar chatinho Sete quente, quente do mundinho Piração pra bote, miudinho Que tem bote, toque do mundinho Limandou pacote, o pacotinho Cavalo e o cavalinho Nengana, gondou, camela e zumba Eu ia ganga, metendo bolinho Deu-me ver-te pra me seguir vinho Na pena lhe bateu com gelinho Na cabeça lhe bateu chovinho Na mesa os copinhos lhe escorvinho Vós aguentar tropa do chatinho Tá baixinho Vós aguentar tropa do chatinho Vamos, vamos, vai lhe buscar, lhe buscar Tá louxa 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 A BIME Vivo de 100 com perfeição